Oi gente querida do meu coração, tudo bem com vocês? Feliz ano novo pra nós, então vamos começar os trabalhos e aí, tô trazendo pra vocês uma receitinha do meu brigadeiro de óleo, eu tô usando aí o chocolate laca, né, de óleo mesmo e vou usar o recheio desse biscoito óleo, duas caixinhas de leite condensado pra uma e meia de creme de leite, tá? Já coloquei tudo na minha panela e vou misturar tudo, todos os ingredientes, né, que é o creme de leite com leite condensado, né, antes de ligar o fogo e vocês vão ver que eu vou colocar o recheio, né, que o recheio do biscoito óleo, só coloco só o recheio, vocês vão ver o porquê, porque eu não quero deixar esse recheio pesado, eu não vou utilizar o biscoito nesse processo do recheio óleo não, tá? Vocês vão perceber, é um processo que em várias receitas que as pessoas usam o biscoito, a minha intenção pro meu recheio não foi de usar o biscoito, eu não usei, comi ele depois, é uma delícia, porque eu não queria pesar o recheio, eu queria meu recheio leve, com sabor de óleo, pra poder rechear o meu bolo, ficar aquele bolo gostoso, sem ter aquele recheio pesado de biscoito, que pra mim não ia dar uma sensação legal no recheio do meu bolo, não. Beleza? Então, nisso o que eu fiz? Eu, como eu não tinha aqueles, aquelas gotas óleo que agora tem, né, que a gente encontra, facilidade, aquelas gotinhas de biscoito óleo, que a gente, eu não tinha, e o pacote que vende é muito grande aqui na minha cidade, então não valia a pena comprar um pacote enorme, se eu, eu tava testando, eu não tinha, não acrescentei esse recheio no meu cardápio ainda, nos meus bolos, eu tava testando aqui no bolo da minha sobrinha, então eu comprei o que? Eu comprei uma barrinha daquele chocolate laca com óleo, que eu amo de paixão, pra acrescentar aí no meu recheio, e dar aquele gostinho, deixar ele maravilhoso, enriquecer o meu recheio, deixar ele como eu queria, e foi um sucesso, e vocês vão ver aí no passo a passo. Aí eu tô mexendo o meu recheio até dar o ponto que eu quero, eu não vou colocar o chocolate agora, porque não precisa, eu vou colocar ele no final, porque o recheio vai tá super quente, coloco ele no final, ele vai derreter, o chocolate vocês vão ver, né, não tem importância não, não tem porquê, aliás, de colocar ele agora no início, tá bom? Então, porque agora no início eu quero dar o ponto exato nesse meu recheio, porque como ele não tem nenhum espessante como o leitininho, que poderia dar o ponto mais rápido, então ele vai demorar um pouquinho, ele vai ficar um recheio mais fininho, mais fluido, então, tem que ter paciência, demora um pouquinho mesmo até dar o ponto, mas vocês vão ver que vai dar o ponto e vai ficar um ponto legal. É só questão de paciência e... Olhou muito mesmo, você perceber que tá num ponto legal também, porque se você for esperar a engrossagem, mas ele vai acabar virar aquele ponto de enrolar, aí não é legal, né, não é o que eu quero aquele recheio duro, eu quero aquele recheio macio ao corte, que fique bem cremoso, tudo de bom. E assim, tá quase chegando no ponto que eu quero, ainda tá faltando um pouquinho, vocês vão ver, né, ainda não criou aquele famoso morrinho que cria, né, que você consegue ver que o recheio, ele, você, ao jogar, ele não afunda, né, nos demais recheios que tá na panela, cria esse aquele morrinho tranquilo por cima, aí vocês vão ver, mas ele tá quase chegando no ponto já, né, pelo vídeo que vocês já veem que ele tá bem mais grossinho do que no início. Olha, tá ficando num ponto legal. Aí eu tô mexendo mais um pouquinho. E como ele vai levar o chocolate branco depois, né, e aí eu coloquei o recheio do biscoito, né, então ele tem bastante, tem gordura e tudo mais, então tem que deixar ele bem mais firmezinho, mas tá num ponto legal, ótimo pra mim. Sei que vai ficar firme e cremoso, do jeito que eu gosto, tá, pra mim já está. Perfeito. Desliguei o fogo, agora eu vou colocar o meu chocolate lata com óleo, só pra dar aquela enriquecida no meu recheio, né, deixar aquele recheio gourmet maravilhoso, né. Mas você pode estar colocando chocolate branco nobre, tá, não coloca fracionado, quando a gente faz recheio, é, o importante é você trabalhar com recheio nobre, com chocolate nobre. E assim ficou o meu recheio, vocês veem que tem o floco, né, tem aquelas gotinhas do biscoito óleo, porque veio, tava na barra, né, que ela contém. Mas você encontra em confeitaria essas gotinhas já de biscoito óleo, uma delícia. Só que, como eu falei, vende em grande quantidade, tem muita gente que já usa, eu, a primeira vez que eu fiz esse recheio, então, eu não comprei. Aí, no fundo, tá, só pra vocês terem noção de que é esse recheio, que é óleo, mas eu não utilizei o biscoito, apenas o recheio do biscoito. E o meu recheio ficou assim, gente, ficou lindo, uma delícia, um cheiro maravilhoso, ficou na cozinha. E aí, é uma prévia do meu recheio de brigadeiro. Se vocês gostaram da textura, da cara dele, vocês, deixem aí na descrição que vocês querem a receita, que eu vou ter um prazer de compartilhar com vocês, tá bom? Aí, a textura do meu recheio, não reparem, eu meio assim, eu tava com uma mão gravando com o celular e com a outra mexendo, então, tava meio... Aí, ele já num bolo, né, o bolo da minha sobrinha foram duas camadas desse brigadeiro de chocolate gourmet e uma camada generosa de brigadeiro de óleo, ó, olha que delícia. Foi um sucesso o bolo da minha sobrinha. E provamos na decoração desse bolo. A decoração desse bolo vai ser aquele... Aquele... Aquele negócio assim, desestressante, acho que é Pop It, sei lá. Eu não sei dizer direito esse nome, tá? Me perdoa se estiver falando errado. Mas é um brinquedo que as crianças e adultas amam muito, e minha sobrinha ama e tá super na moda agora, né, a festa, a decoração. E é linda, né, tem várias cores. Você pode brincar, né, usar sua criatividade e imaginação. Eu confesso que nesse dia, gente, eu estava super mal, resfriada. Eu decorei esse bolo às quatro horas da manhã, porque iríamos para o aniversário da minha sobrinha, que seria o almoço, em família e tudo mais. Muito cedo, né, o rapaz veio nos buscar às nove, então eu levantei às quatro para dar tempo de decorar o trampo e eu, deixar na geladeira, aquela coisa. De preparar tudo antes de ir, que vocês sabem como é que é vida de confeiteira. Ainda tem que arrumar tudo antes de sair. Estava queimando de febre, que eu peguei aquela gripe de novo, essa gripe que tá aqui sobre o estado do Rio de Janeiro, que tá demais. E muito mal mesmo, mas eu tinha que fazer o bolinho da minha sobrinha. E ela é exigente, falou que queria massa de chocolate e quando eu falei que ia fazer o recheio de óleo, ela falou, tio, amo o recheio de óleo. Ela é maravilhosa. E vocês vão ver a decoração. Vai ser uma decoração simples, colorida e espero que vocês gostem, tá? Ficou, ou não vai ficar assim tão perfeito, né? Porque como eu falei, era muito cedo de madrugada que eu decorei esse bolo, quatro horas da manhã e tava super mal. Então, quando a gente não tá muito bem, né? Nada fica perfeito. Pra gente, mas pras pessoas a decoração tava perfeita. Mas é importante que ela amou o bolinho dela. Me deu até o primeiro pedaço. Eu fiquei super contente, lisonjeada com isso. Porque nós somos muito grudados uma com a outra. Ela é o meu brigadeiro. Também tem uma outra também que eu chamo que é o meu beijinho. E eu sou uma tia muito por hoje. Amo o meu sobrinho. E eu usei essa espátula de textura aí pra fazer cavidades nesse bolo. Eu usei ela pela primeira vez. Pra me fazer cavidades, pra poder deixar as cores bem finas. Que eu não queria aquelas cores grossas, grotescas. Vocês vão ver. Quando vocês assistirem, vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Então, eu tô abrindo cavidade com essa espátula na lateral aí. Vocês repararem bem. Cavando, né? Pra poder receber o chantilinho colorido nas cores que eu quero. Pra esse meu bolo. Aí eu vou passar diversas vezes ela. Até deixar ela bem funda mesmo. As cavidades bem fundas. Pra que as cores não se misturem muito. Não se misturassem muito. Foi por esse motivo que eu usei essa espátula. Poderia estar usando de outra forma. Poderia. Mas eu quis fazer dessa forma. Pra que as cores ficassem mais cores. Mais linhas mais finas de cores. E pra que elas não se misturassem muito. Se misturou um pouquinho. Que foi o... Laranja, né? Um pouquinho. Mas foi uma coisa que não vai dar pra perceber muito não. Vocês vão ver. Aí são as cores que eu fiz. Eu fiz um amarelo. Fiz um lilás. Um azul. Um rosa. Pink. E fiz o laranja. É que não dá pra ver muito bem. Mas vocês vão ver as cores no bolo. Tá? Começo aí. Esbarrar no corante. Meio desajeitada. Eu começo com a cor lilás. Aí... Porque a espátula lá fez um acabamento embaixo. Mas no final vocês vão ver que... Ficou faltando algo e eu completo embaixo com laranja. Aí vai dar o casamento perfeito das cores. Aí vocês vão ver que eu vou intercalando as cores. E algumas cores eu vou repetir intencionalmente. Intencionalmente. Porque é isso que eu quero. Né? Repetir algumas cores e aproveitar. Porque como eu não fiz muitas cores pra deixar super colorido. Eu queria deixar mais ou menos nessas cores... Do bolo. Porque mais ou menos combina com aquilo que... Da lembrancinha que minha irmã mandou fazer. Ela mandou a foto pra mim. Então eu deixei assim. Aí o laranja. Nisso no laranja que eu coloquei. Eu apertei demais. Então nisso. Ele saiu demais pra fora. Então é muito importante. Quando você for fazer esse tipo de trabalho. Usar essa espátula e quiser fazer essa forma. De linha. Bem fina. De cores. Que você use bem um pouquinho. Mesmo o chantininho. Foi a primeira vez que usei essa espátula. Pra poder trabalhar dessa forma. E dessa... E... Perante esse trabalho eu aprendi. No próximo bolo eu vou fazer diferente. Aí eu repeti o azul. Que eu achei bem interessante. Que eu queria colocar junto com o amarelo. Que se no caso os dois se unissem. Que fizesse uma linha verde. Que seria interessante. Só que isso não vai acontecer. Porque como tem o branco entre eles. Eles não chegam a se encontrar o ponto de se... É... Fundirem, né? De se... Só mesmo aconteceu isso com o laranja. Porque o laranja ultrapassou a borda. Por isso que é importante não deixar ultrapassar a borda. Né? Até então em princípio eu ia deixar lá em cima branco. Eu vi que ficou um pouco sem graça. E depois vocês vão ver que eu vou preencher com rosa pink também. E ele vai ser pintado também em cima. Todas as vezes vocês vão ver no processo. Aí vocês viram que faltou alguma coisa, né? A borda... O rodapé ficou muito branco. Eu não gostei. Achei que faltou alguma coisa. Né? Logo assim que eu passei a espátula e vejo. Eu... Reparei que tava faltando alguma coisa. Aquele pedaço branco lá embaixo não tava legal. Aí foi quando eu resolvi colocar mais... É... Uma camadinha de laranja. Pra poder... Casar a cor e ficar... Completo. Aí eu venho com uma camadinha de laranja. Né? E parece que é tipo assim. A cereja do bolo. Que você vê que... Uma coisinha só abre, né? Todas as cores. Você viu que abriu bem melhor. Você consegue... Né? Ver... O efeito que deu. E assim eu vou espatulando. Né? Com essa espátula. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Que vocês viram que eu mostrei. Mas não deu pra ver exatamente a numeração. Eu vou deixar aqui direitinho. Não vai ficar um espatulado perfeito. Tá, gente? Vocês me perdoem. Nesse dia eu tava muito doente. Mas vai ficar bonito. Muito bonito. Eu vou perolar ele depois. Eu vou no popa decoração cristal. Que dá um brilho maravilhoso. Tá? E... Esse rosa pink também. Ele é lindo. E eu ainda vou pintar. Ainda dá uma leve borrifada em cima. Ainda de pintura. Só pra poder dar uma sombreada. Porque alguns pontos vai ficar claro lá em cima. Né? É... Porque como eu tô colocando uma camada bem fina de rosa. Alguns pontos não vão cobrir legal o... O bolo todo. Cobrir o branco. Então eu vou dar uma sombreada de rosa pink. De rosa pink. Perdão. Eu vou dar uma pintada nele com rosa magenta. Um pouquinho do rosa magenta que eu tenho aqui. Que eu tinha aqui, né? Só pra dar aquela equilibrada. Aquela sombreada em cima diferente. E vai ficar super bonito o resultado no final. Aí eu tô hidratando o chantininho na lateral com água gelada, tá? Só pra poder a espátula deslizar melhor. Isso ajuda muito quando o seu chantininho estiver poroso. É... Você borrifar. Tem uma bombinha... É... Pra borrifar uma água gelada. Que vai te ajudar bastante na espatulação. Porque essa aí é uma mistura de cores, né? Então você não pode ficar mexendo muito. Senão acaba manchando tudo. E não era essa a minha intenção. Deus me livre. Então... Vi que pra mim já deu. Tava bom. Não quis mexer muito não. Aí eu fiz aquele espiral com pincel. Né? E aí eu vou pintar em cima com o pó magenta. Só pra poder cobrir esse branco da borda que ficou. Né? Porque não ficou perfeito. E isso vai dar uma disfarçada. E vai acentuar a cor do rosa pink. Porque o magenta é um pink forte também, né? E ficou perfeito. Aí agora eu tô perolando com o pó cristal. Que dá um brilho maravilhoso. Não sei se na câmera dá pra ver. Mas... Dá um brilho. E criança gosta muito de brilho, né? E tá escali brilho nesse pô. Eu amo brilho. E minhas sobrinhas também. E assim ficou o bolinho da Gabriele. Ficou uma graça, né? Ficou simples. Mas ficou muito bonitinho. E espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu joinha. Comenta. Tá bom? Que te sirva de inspiração. Faça você. E faça melhor. Porque aí você viu onde eu errei. E eu sei que você vai fazer melhor. Mas o importante é que ela amou esse bolo. E combinou super bem com a festa dela. As cores ficaram muito bonitas. Tá bom? Aí são os corantes que eu usei. E o chantilly que eu usei. Tá? E o bolinho dela ficou assim. E tem uma prévia de como o bolo ficou por dentro. Assim ficou o meu bolo por dentro. E aí